Itaberaba recebe investimento de 80 milhões em obra De antemão a gente já te pede que se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe seu joinha Se precisar também deixe o seu dislike e comente para que a gente melhore ainda mais os nossos trabalhos Uma série de compromissos marcou a agenda do governador Rui Costa em Itaberaba nesta sexta-feira 22 Além de participar de entregas e vistorias, Rui inaugurou a primeira etapa do novo sistema de esgotamento sanitário no município Autorizou a reforma e ampliação do Hospital Regional de Itaberaba E também recebeu o título de cidadão itaberabense São grandes e relevantes ações aqui no município A primeira delas é o sistema de coleta e tratamento de esgoto da cidade Uma ação que tem ligação direta com a saúde da população e com a sustentabilidade do meio ambiente da região Uma cidade considerada desenvolvida tem acima de 60% de esgotamento sanitário E a partir de dezembro Itaberaba entra nesta lista Destacou o governador Rui Costa Sobre a ampliação do Hospital Regional O governador adiantou que serão implantados 10 leitos de UTI A unidade está há muitos anos sem funcionar A previsão é que em março do ano que vem Ela esteja pronta para atender a população da região Com serviços que antes não oferecia Como é o caso da UTI Destacou Rui Costa Que também anunciou que este ano Será realizada a licitação para a construção da Policlínica Regional da Chapada Diamantina Esgotamento sanitário Situado na localidade de Fazenda Cambuí Na estrada do Mamão O sistema de esgotamento sanitário de Itaberaba Conta com um investimento total de R$ 72,5 milhões E as obras estão sendo executadas pela empresa baiana de águas e saneamento A Embasa De acordo com a diretora de engenharia da Embasa Rita Bonfim As obras serão concluídas até o final do ano E vão garantir a cobertura de 75% de tratamento da rede de esgoto de todo o território municipal Serão desativadas as seis estações de tratamento que já estão no fim da vida útil E todo o processo será transferido para um novo sistema O que vai acarretar na despoluição do Riacho do Feijão e o Rio Piranha Sobre o hospital E um ato na Praça do Coqueiro Rui Costa assinou um documento que autoriza a Secretaria de Saúde do Estado SESAB A firmar um convênio no valor de R$ 10 milhões Para início das obras no Hospital Regional de Itaberaba Atualmente desativado Com apenas o serviço de hemodiálise em atividade O hospital vai ser reformado e ampliado após o processo de licitação Seguindo o projeto elaborado pela Prefeitura Municipal Com orientação e acompanhamento da Coordenação de Arquitetura da SESAB Quando a obra terminar, a unidade hospitalar vai passar a contar com 70 leis Sendo 10 de unidade de terapia intensiva A UTI 54 de internação para adultos E outros 6 de pediátrica Ainda no campo da saúde Itaberaba foi beneficiada com uma nova ambulância Que teve as chaves entregues pelo governador E tem mais ações Outra obra cujo investimento foi de R$ 2 milhões Foi percorrida e dada por entregue à população pelo governador Rui Costa Trata-se da pavimentação asfáltica das avenidas Eduardo Gomes, Medeiros Netos e Barão do Rio Branco Logo depois, o governador fez a inauguração da quadra poliesportiva da Escola Municipal Tranquê dos Neves Localizada no bairro Jardim das Palmeiras Houve ainda a entrega de 500 mil elevinos de carpa e tilápia para associações das localidades de Lagedo de Cima, Serra Verde e Vitória E de 12 mil mudas frutíferas de diversas espécies para pequenos produtores locais Ainda na Praça do Goqueiro, Rui recebeu o título de cidadão itaberabense Proposta pela mesa diretora da Câmara de Vereadores de Itaberaba A honraria foi dada em reconhecimento à contribuição da gestão do governo para o desenvolvimento do município Chegamos a mais um final do programa de ouro na notícia Trazendo informação verdadeira e com qualidade para você Que está aí do outro lado com seu tablet, sua smart TV Enfim, sua plataforma digital conectada à internet conferindo as nossas informações Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe seu joinha Se precisar também deixe o seu dislike e comente para que a gente melhore ainda mais os nossos trabalhos Um abraço e até a próxima oportunidade Se inscreva no canal, ative o sininho, se inscreva no canal, ative o sininho